Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e galera, Legueira de Ferro está de volta em enfrentamento. Estamos aqui hoje com alguns membros ilustres do clã Revolucionários, outros meio não tão ilustres assim, que nem o João. Mas vamos aí, vamos ver como é que está essa bandeirinha e vamos ver se a gente dá sorte e pega um lootzinho aí, mano. Fala, está liberado, tá gente? Agora está liberado. Olha o diabo. Caramba, o que sumiu aqui? Cadê ele? Olha ele pra essa puta, né? Eu vou botar minha deutrina, velho. Deutrina? É muito difícil matar esses caras, os batedores, ainda mais da rainha. Deutrina. 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 Ah, doutrina, 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 vocês não entendem. E a deutrina de bagagem, né? Deutrina de bagagem. Caralho, Deutrina da bagagem. Você está na liderança. Ah, dravou o jogo, né? Vou jogar de Meteoros, hein? Vou fazer as festas. Nossa, até o Drago tem a Meteoros, hein? Olha o Vinicius nas costas. Headshot. Vai fazer as festas e o Naruto vai virar se for caiadinho, né? Pode passar. Está aqui dentro, está aqui dentro. Vou pegar o olho do Caio, hein? Toma. Eu estou aqui só na espreita da munição, velho. Como assim, velho? Valeu, garoto. Nossa, o camper da munição morri antes de pegar, velho. Tá, mas... Garoto. Paz, já na festa de Meteoros, velho. Já é o segundo Headshot que eu dou. Tá, no Hydrable. Beleza. Pode passar. Já tem o primeiro que eu marro. Já, você vai ver o virão no Super Side. É porque eu não estou com o martelo. Se eu botasse o martelo, é já... Pode passar o Granada, eu. Tenho um Hydrable. Ai, ai, tem uma filha... Nossa, do meu lado. Boa... Não, foi o Caio que me vingou. Não estou com um... One... One Bullet. One Bullet. Um corpo voando ali. Por fazer aquela viagem marota pra... Não era? Não, viajando que já está, Drago. Para falar que o marido vira se for saiadinho. Está viajando um grau hard. Valeu, colega. O cara morreu assim. Aí, atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Nas costas, Vinícius. Valeu. Ah, não. Foi o que eu matei. Eu pensei que... Eu pensei que alguém tinha matado o cara no meu lugar. Roubei! Não, não roubei. Valeu. Não roubei, não, mano. Nossa. Eu tinha atacado a granada primeiro, então é o que conta. Peguei. Acabou. O cara está com a nobreza de leite, né? Eu sei, graças. É que eu falei que o leite não tinha que o cara dava leite. Ah, mas se eu atira um pouquinho mais alto, eu matava o cara. Ah, matei. Ele veio comigo. Valeu, Adriano, pela ajuda. Sai de cima, lá na manhã. Vou deixar eu matar o cara que você estava dizendo. Tem um na munição do meio, lá. Já foi. Cara, ele já foi. Pula de novo, aí. Nossa, mano. Já estou com o super de novo. Caraca. Ah, não roubei, velho. Olha isso, velho. Matei o cara na granada. Ei, belezura. Cadê? Quero matar os fãs. Ninguém aqui, velho. Não, está meio estranho, né? Foda-se deles, cara. Ah, velho. É amador. Olha, perfuradora de sereno. Ah, João. Ah, João. Quando é para roubar o pão, você não rouba, né? Mas eu vivi só morto. Só agradeço. Pegou. Ai. Tomou um monte de puxoleiro. Nossa, estou sem munição de sniper. Estou me sentindo nu. Está embaixo na pesada ali, bicho. Todo mundo ali. Aquela fintos do arco longo lá. Só pega três munições. Olha o drago, o cara atirando em você aí, drago. Eu sei. Ah, pistoleiro atrás de mim. Ah, eu matei, mas morri. Você tem munição pesada. Na verdade, era eu que estava atirando em você, drago. Eu vou pegar aqui de baixo. Eu pego, mas vocês não pegam, tá, garoto? Quê? Eu peguei a munição, mas o cara não pegou. Ele me matou. Eu ia matar ele, não é mais? Você está vendo um em cima, ó. É a vida. Caralho. Ei, diabo. Eita, porra. Matei eu, eu matei ele. Matou eu e caiu. Isso é porque o condutor... Isso é porque o... Isso é porque o... Isso é porque o... Isso é porque o raio não... Diminuíram o tempo dele, né? O cara estava mó tempão com esse raio aí. Eu vi. Não, nada é minha. Eu quero saber onde estão os caras. Eu quero matar ele de sniper. Nossa, eu vou acabar atrás do Drago. Ah, eu não acredito que o cara deu um passo na hora que eu dei o tiro. velho, eu não acredito. Mano, eu dei dois socos no cara e o cara não morreu. Nem a metade da vida do cara atirou. Ai, velho, que nível. Ah, não deu. Olha o Chorão. Vou pegar os olhos. Vou pegar os olhos. Olha o cara com a cena do jogo, porra. Nossa, eu andei o cara ali. Nossa, o Drago conseguiu matar, velho. Com a... A deutrina dele. Nossa, esse redshot até foi muito bonito. Muito bonito. Sim. Joga bonito. Eu peidou. Que... Caralho, tá cheio de gente aqui em cima. Nossa, o cara tá pescando. Ai, diabo. A labirina ainda rouba minhas minhas minhas. Joga bonito. Eita, peida. Porra. Caralho, eu tava lá no leste de mim, eu não sei sabendo nem onde eu tava. Acho que eu tava em uma aguinha aí. Meu santo caralho. Que pisco. Caralho. Como que seria um santo é esse? Um santo caralho, velho. Corte a... Corte a... Até a munição apareceu. Ah, o nome é meu, é 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 o nome é meu. Pode deixar que o cara que tá ali em cima é meu. Ah, já morreu. Que joga bonito. Que joga bonito. Ah, velho. Peraí mesmo que minha prima tá assistindo, não vai no traço. Ai, o cara não morre. O cara é invencível. Ah, acertei, mas não matei. Nossa, acabei de dar o TG sniper no cara, ele já tava recuperando o escudo, velho. Carambolas. É, até aquela dano crítico com... Aquela armadura com dano crítico aumenta... O último kill é meu, hein. Ah, era meu. Eu dei um tapa só, João. Nossa, compa, ele tem um contrato já? Olha o cara ali dançando, ia pegar os dois ali de sniper. Só que não deu tempo. Bom, galera, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de avaliar o vídeo. Acompanhe os canais nas redes sociais. Se você não tá recebendo os vídeos inbox, baixe os aplicativos aí do canal para Google Chrome e Firefox. Beleza? Valeu e até o próximo.